Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Como é difícil fazer o pecado cessar. Por ser natural ao ser humano, o gosto e o desejo por pecar facilmente nos levam por caminhos de muito sofrimento, tristeza e vergonha. Por meio do profeta Ezequiel, Deus disse, Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Quando Deus pede ao ser humano que pare de pecar, Ele não está pedindo que encontre forças em si mesmo, o que seria algo impossível, mas que volte seus olhos, mente e coração para a dádiva do perdão providenciado pelo próprio Deus. Quando o ser humano prefere fazer sua vontade, seguir seus próprios caminhos e não atentar para a vontade de Deus, ele andará por caminhos difíceis e complicados, cheios de surpresas e de morte. A vida eterna é o prêmio que recebemos através da fé, que já podemos viver aqui e agora, quando somos perdoados. O amor de Deus gera em nós o arrependimento, que nos leva a crer no perdão, que por sua vez, por graça, cessa o pecado. O profeta Ezequiel chamou o povo para o caminho do Senhor e o exortou a que abandonasse os seus próprios, por mais que esses caminhos fossem repletos de boas ações. Não são nossos caminhos, mas os do Senhor que nos conduzem à salvação. O teólogo Martinho Lutero disse que é por contrição e arrependimento diários que o velho ser em nós deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos e, por sua vez, sair e ressurgir diariamente como um novo ser que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Deus pacientemente providenciou em Cristo os meios para a mudança do coração, uma nova vida. Vida ou morte dependem daquilo em que alguém crê ou não crê. Creiamos na vida que temos pelo perdão. Oremos. Gracioso Senhor, Deus salvador da humanidade, firma nossa fé no perdão de Cristo que satisfaz a tua justiça e dá-nos hoje através da tua palavra a nova vida que nos levará à eternidade. Amém.